Oi pessoal, eu sou a Stride, eu sou médica veterinária formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho numa empresa familiar da minha família, que fica localizada no sul do Rio Grande do Sul, em Bagé. Também na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E a partir dali eu comecei a acompanhar todos os posts, a newsletter do Miguel. E quando eu soube do agrotalento, eu tentei me inscrever logo assim em seguida. E fiquei um pouco na dúvida se o curso ia ser bom. Mas aí resolvi dar um voto de confiança e dizer, vou lá, vamos lá. Um voto de confiança para mim e também para o Miguel. E olha, eu não me arrependo. Foi muito bom, está sendo muito bom. O curso, o Miguel, as palestras dele são muito boas. Esse webinário que ele fez, que revê todas as aulas com todo mundo, também foi muito produtivo. Eu estou gostando muito, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. Está valendo muito a pena. Eu sugiro para todos que têm oportunidade que façam o agrotalento, se inscrevam na nova turma. Porque vale a pena. É uma mudança radical na vida da gente. É uma injeção de ânimo todos os dias que a gente vê as aulas. E a rede do bem, que é muito interessante o que a gente aprende. E não percam essa oportunidade, porque vai fazer a diferença na vida de vocês. Um grande abraço. E aí